É muito tarde pra você pedir desculpas É muito tarde pra você se desculpar Vamos seguir em estradas diferentes Quem sabe um dia a gente possa se encontrar Sei que você está muito triste comigo Também estou magoado com você No momento nós não temos condições De uma conversa entre nós acontecer Esse caso se tornou triste pra mim Mas mesmo assim eu quero lhe agradecer Por todos os nossos bons momentos que vivemos Momentos lindos, difíceis de esquecer Agora vamos seguir rumos diferentes Esse momento é o melhor que a gente faz Vamos guardar todos os nossos bons momentos Momentos tristes deixaremos para trás É preciso que a gente mude agora Com esse caso vai se repetir de novo Reconciliamos mais de cinquenta vezes É uma vergonha para nós e para o povo Esse caso se tornou triste pra mim Mas mesmo assim eu quero lhe agradecer Por todos os nossos bons momentos que vivemos Momentos lindos, difíceis de esquecer Por todos os nossos bons momentos que vivemos Momentos lindos, difíceis de esquecer Música 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 Música